Oi, estamos aqui de novo para falar, mais uma vez, para falar, eu ainda estou com chicletes na boca, deixa eu tirar, porque eu gravei os dois outros vídeos com chicletes, vamos jogar fora para gravar esse vídeo direito. Então, a gente está aqui para falar hoje de um assunto que vocês sempre têm muito interesse em saber, que é sobre dieta, reeducação alimentar, esportes, exercícios, saúde, etc. Bom, para quem não sabe, eu, deixa eu até pegar uma foto aqui, a Cami tem um antes e um depois, que é genial. Eu eliminei, digamos, eliminei 17 quilos, não foi rápido, tipo, o processo todo levou cerca de um ano, para eu emagrecer os quilos, né? Claro que continuou, porque teve mais algumas coisas que eu fui fazendo. E dentro desse tempo, eu passei por vários processos, então assim, tem gente que fala assim, ah, mas você emagreceu muito rápido, gente, não foi rápido. Demorou, outra, eu não cortei a alimentação assim 100%, para vocês terem ideia, eu morava em Campinas, eu fiz faculdade lá, fui lá que, tipo, zandei, jáquei, jáquei, tipo, lá eu tomava cerveja praticamente todo dia. Eu vivia, aham, eu vivia a base de hambúrguer, cachorro quente e miojo. Nossa, que delícia. Tipo, era o que eu comia, que delícia. Eu vivia assim em fotos, quando eu morava lá. Gente, eu comia, era impressionante a quantidade que eu comia. E aí eu vim para a Cascavel, voltei para cá, fui em uma nutri, e ela falou assim, ah, você está disposta? Tô. Primeiro passo é você estar disposta a fazer? Primeiro passo. Tanto que ela virou para mim, ela falou assim, ó, primeira coisa, a gente vai cortar glúten, vai cortar lactose, vai se reeducar mesmo. E eu bebia muito. Bebia, gente. Aí ela falou assim, ó, você não vai poder viver todo dia. Aí tudo bem. Ah, eu não acredito. Aí eu bebia terça, quinta e sábado. Porque assim, terça, quinta e sábado eu sempre encontrava meus amigos, a gente sempre bebia. É, amizade também dá uma ajuda boa. É, dá uma ajuda boa. E tem outra coisa, eu não menti a pronuncionista. Ah, isso é importante. Não menti, assim, ela chega a ser bebê. Já comi. Já quei. Já quei, comi isso, isso, aquilo, outro. Porque assim, senão ela não teria como trabalhar comigo. E não tem como ela te ajudar, porque assim, dentro do que você está jacando e comendo, ela pode te dar uma opção saudável. Exatamente. Tanto que, de tanto ela cansada, eu venho falando, tô bebendo terça, quinta e sábado, e eu, tipo, eu sou uma pessoa que eu não tenho limite. Pra tudo, pra comida, pra qualquer coisa. Se eu comer assim, eu tenho que terminar. É básico. Então ela falou assim, ó, então você tem uma meta. Pra cada copo de cerveja, aquele copinho pequenininho de boteco, que você tomar, você tem que tomar uma garrafinha d'água. Gente, só isso aí, eu tinha tanta preguiça de tomar aquele bando de água. Que não veio ter cerveja. Que não veio ter cerveja. De repente, eu só bebia na terça ou na quinta, e de repente, nem na terça ou na quinta eu não bebia, e agora eu nem lembro a última vez que eu bebi. Olha que ótimo. Então assim, é um processo. Quanto a esporte, exercício físico, eu comecei o processo fazendo academia duas vezes semana, aí eu aumentei pra três vezes semana, aí fiquei nisso seis meses. Não mudou muito o meu corpo e tal, porque eu não tava, eu acho que nem na academia certa. É, e outra, tá? Não é só se matricular na academia não. Não, você tem que ir. Eu ia, eu não faltava de hipótese alguma. Só que a minha professora, ela tinha uma visão assim, diferente do que a que precisava pra mim, entendeu? Ela não era pra ter fio. Nossa, faz toda a diferença. Faz muita. Aí, é. Eu também já cansei de me matricular em academia e não ter resultado nenhum, não ter um acompanhamento. Exato. Eu só tive resultado depois que eu tô com uma personal trainer. Isso muda. Nossa. Eu fazia uma academia personalizada, só que assim, a minha professora, ela era tão gordinha quanto eu. Aham. Gente, desculpa, que ânimo, entendeu? Ela me motivava de que jeito? Tudo bem, não é preconceito, mas assim, eu já tava acima do peso, imagina, eu pesava 71 quilos, eu almeço 1,58. E tipo, ela assim, não me incentivava muito, sabe? Aí, eu entrei no Muay Thai depois de seis meses, eu fazia três vezes por semana academia, duas Muay Thai, fiquei um mês nisso. Aí, eu aumentei pra três vezes Muay Thai e duas vezes academia, daí eu mudei de academia, fui pra um professor que é ótimo, Gustavo, da Fitness Life, eu vou indicar, porque ele é excelente. Sério. Eu também indico a minha personal, a Cíntia, a bicha é brava. É, o Gustavo, sim. Tem que ser assim, porque senão eu não faço mesmo. Eu também acho, tem que me puxar. Aí, o Gustavo, ele é ótimo, excelente. A academia Muay Thai que eu fazia era na N1, com o Danilo. Tipo assim, mudou meu corpo. Então, assim, em seis meses que eu fiz esse primeiro período, eu emagreci quatro quilos. Depois que eu entrei pro Muay Thai, que eu mudei de academia, e eu acho que foi em três meses, eu emagreci seis quilos. Nossa. Porque assim, deu uma transformada no corpo. Dá mesmo. Aí, assim, só que quanto à alimentação, eu fui me acostumando a comer direito, fui sentindo falta quando eu não comia. Isso é verdade. Fui aprendendo a comer vários alimentos, tipo, ai, sabe? Não, isso é verdade, porque assim, jacar, todo mundo jaca. Exato. Mas só que quando você jaca naquele dia, você pensa, nossa, você tem aquela vontade de comer aquela salada ainda, sabe? Exatamente. Eu sou assim, pelo menos. E o peso na consciência que fica. Porque assim, a Cintia, o bagulho dela é psicológico também, tá? Porque, vou te falar, eu, antes de eu comer uma paçoquinha, eu sempre me lembro dela, porque eu comia paçoca antes de treinar. Genialidade, entendeu? Genialidade. E eu falava pra sempre, eu falava, Cintia, hoje eu comi uma paçoquinha, hoje eu tô no gás, vamos lá e tal. Você nunca vai dar certo. E ela me contou aí, eu falei, mano, como assim? Uma paçoca, cara? E o dia que eu comentei pra Cintia, ela me deu um treino de perna que foi inesquecível na minha vida. Eu passei, tipo, duas semanas com dor e toda vez antes de comer paçoca, eu me lembro do treino de perna e eu não como. Pois é. Então, gente, isso faz, ter um professor bom faz diferença. Só que, claro, nesse período todo eu tava com o nutricionista, que era a Cláudia Fornari. Aí, beleza, foi indo e tal, ia fazendo e sempre cuidando da alimentação. Aí até que em junho, não, em maio do ano passado eu entrei pro CrossFit. Aí eu me encontrei, gente. Eu adorava o Muay Thai, gostava realmente muito do Muay Thai. Sempre adiei musculação, só parei a musculação porque eu não via sentido eu lá. Musculação já me inundava. Me ajudou muito, me fortaleceu, me deu força, me deu um monte de coisa, mas assim, não rolava. E aí eu entrei pro Cross, eu comecei fazendo uma vez por semana, foi pra duas, foi pra três, agora eu faço cinco vezes por semana. Tipo, é a minha paixão. Ela gosta mesmo, ela vai pra São Paulo, ela faz o CrossFit em São Paulo. Achei uma academia lá, a Cross Oficial. Quem nunca? E aí eu malho lá, tipo, não consigo ficar sem. E aí eu fico brava com o meu professor, que é o Todeiro, que ele é incrível também. Carrasco, mas eu adoro ele, porque ele não dá aula, sabe, do Ninho? Eu acho um absurdo, não tem, sabe, do Ninho? Não, gente, eu falo assim, ela tá louca, minha mãe às vezes fala, ai, tá viciada, gente, não é isso. A louca do CrossFit. Meu corpo pede, sabe, exercício, pede pra suar. Sim. E aí agora também eu entrei pra dança, que eu tô fazendo com a Bruna Baez. Incrível, eu tô fazendo estileto, uma dança funcional lá e mais uma outra, e eu quero entrar pro Jazz e assim. Eu acho que dança ajuda muito, sabe, o corpo e tudo. Você tem que pensar diferente na dança. É. É bem legal. Uma coisa que é muito importante também, que não é só o exercício, também é a alimentação e o profissional que te acompanha. Eu e a Cami, agora, a gente tá tendo uma assessoria da nutricionista Roberta Madruga, que fez toda a diferença. Total. A Cami já tá faz algum tempo com ela. Eu tô há um mês, eu vou postar no blog o resultado de um mês, que ficou engra... tipo, é engraçadíssimo o meu resultado, mas... A gente pode postar um meu também, se ela quiser. É, eu vou postar o da Cami, que o da Cami, três meses que você tá com ela, né? Três meses. E o resultado é bem incrível, assim, principalmente de definição do corpo e tal. É, quando a Beta, ela me pegou, ela... Eu tava, assim, abrindo a Casa Beauty, então foi uma loucura, final de ano e tal. Aí ela virou pra mim, assim, ó, Cami, vou te dar um desafio. Três meses, você na linha, assim, sem sair da linha. Não, beleza, vambora. E, gente, alimentação realmente é 70% do processo. Eu treino igualzinho, eu treinava antes de eu começar os três, né, o desafio dos três meses. E o meu corpo, assim, transformou. Transformou mesmo. Então, eu até vou disponibilizar as fotos da Bruna desde o início do meu processo, de como eu tô agora. E da foto de quando eu comecei o desafio com a Beta e o de agora, pra vocês compararem. Sim, e é muito legal, porque é visível mesmo, não é enganação, não é só o merchan que a gente tá fazendo. É bem real. E é saúde também, né? Sim. E o resultado de uma pessoa pra outra é totalmente diferente, tá? Exatamente. Então, não vai, assim, achando que... Vai, eu vou ter o mesmo resultado que a Cami. Não. A gente tem metabolismo diferente. Corpo diferente. A gente tem corpo diferente. A gente tem tipo de treino diferente. A gente come diferente. Exatamente. E o mais importante é, assim, vai ser a dieta que você precisa naquele momento. Então, que nem eu, eu não como carne. Ela me dá uma coisa totalmente diferente pra eu conseguir digitar. E outra, eu acho que a base de uma alimentação saudável, uma vida saudável, pra você mudar seu estilo de vida, é fazer escolhas bem feitas. Não é? Né? Então, assim, ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga. Eu fui no mercado e tava morrendo de fome. Só que eu tinha que ir no mercado antes de ir pra casa. É a pior coisa, né? Aqui em Gascaval não abre no feriado, como no feriado tinha que ir ontem. E aí, eu tava com muita fome na fila, assim, aquela bancada maravilhosa que tem, cheia de cacareca pra comer. E eu peguei, eu limpei o carrinho e tinha uma caixinha que eu tinha pego pra comprar de cereja. Gente, eu comi a cereja, entendeu? Tipo, eu tava com fome. Então, em vez de eu pegar um chocolate, pegar uma porcaria, uma barrinha que, gente, industrializado, não precisa. Tipo, o meu corpo, o que mudou muito foi o fato de eu comer mais comida. De eu me alimentar, sabe? Tipo, vai, tá com fome. Meu, em vez de eu comer, sei lá, uma barrinha de nuts, eu comer a castanha realmente, sabe? Optar por eu comer açaí, comer fruta, tomar suco, refrigerante, eu não tomo faz dois anos. Ah, eu também não tomo. Me recuso a tomar. É, também não... Então, assim, tudo é uma questão de escolhas, de escolha boa. É, isso é. Daí você vai ver a diferença e você vai ver que muda tudo. Exatamente. E conta pra gente o que você anda fazendo aí pra ter esse corpinho. A gente vai adorar saber os seus desafios, as suas dificuldades também com a academia, com a dieta, porque dieta é só de falar em dieta, né? A gente já... Não, você tá dando desespero, né? Aham, eu até deixo de dor de barriga. É que, na verdade, eu acho que a gente tem que mudar a palavra. Não é nem questão de dieta. A gente tá se reeducando. É. Eu lembro que o Alexandre, ele falava muito pra mim, o Alexandre, meu marido, quando eu falava que eu quero emagrecer, não sei o que, ele falava assim, Cami, você levou 23 anos pra engordar e chegar ao tamanho que você tá. Se você quer emagrecer em um mês, não vai ser um mês, entendeu? É verdade. Então, tipo, você tem que... É proporcional. E outra, dê metas pequenas e de curto prazo. Então, assim, eu tinha uma meta grande. Eu queria emagrecer 8 quilos de janeiro a setembro. Só que a minha meta era, todo mês, perder pelo menos, tipo, 1 quilo de gordura. Vamos ser claros, gente. Balança e engana. É verdade. Você tem que ganhar massa magra e você tem que perder gordura. Essa é a regra. Então, assim, a partir do mês que você coloca essas metas pequenas, se torna mais fácil fazer a dieta. Porque você fala, não, eu não tô emagrecendo pra setembro. Eu tô emagrecendo pro final do mês. É verdade. E assim, daqui uns dias eu tenho que ir pra adicionista. Meu, imagina com que cara eu vou chegar lá e ela olhar pra mim e falar, ah, viu, você não emagreceu nada. Você gordou 1 quilo. Tipo, eu vou me bater, entendeu? Sim. Isso é verdade. Porque também, assim, você também não fica estimulado. Você ficou 1 mês comendo aquilo. Eu ganho. É. Você ficou 1 mês comendo salada que você não comia, incluindo fruta na dieta e tararará, deixando lá, você se pesa e tá 1 quilo maior. Exato. E outra coisa, uma dica que eu dou pra todo mundo, não comece a dieta na segunda. Comece na sexta-feira. Oh, amor. Porque se você passar o primeiro final de semana da dieta. Nossa, genial isso. Você passa o segundo fácil, o terceiro fácil. Porque assim, o primeiro é que você tá empolgado. Vambora, tem que treinar, tem que não sei o que. Então assim, começa na sexta. Na verdade, ótima dica, hein? Porque daí não tem desculpa de até segunda-feira. É, muito legal. E eu sou a favor da despedida. Da comida. Ah, da última? Sério? Eu sou, eu sou total. Então assim, eu sempre ia na quinta. Tipo, quando todas as dietas que eu comecei, eu comecei numa quinta. Eu não sei porquê. Não era nem programada. E aí eu ia na quinta-feira e tava falando, ó. Então tá, você tem que comer direitinho. Na quinta, eu comi os doces que eu tenho. Que assim, eu sou doceira, eu gosto doce. Comi os doces, comi as minhas coisas que no outro dia eu ia com gás. Porque eu já tinha matado a vontade, entendeu? Mas eu sou assim. Tem gente que não funciona. Não, pra mim não funciona despedir. Porque, ai, não sei, não ia conseguir me despedir, sabe? Eu me despeço, gente. E ficar sem. Porque eu vejo, assim, até alguns famosos de dieta que falam que... Nossa, fazia dois anos que eu não comia pizza. Gente, eu não ia conseguir me despedir. Como que eu? Dois anos sem comer pizza? Pizza, gente. Pizza também não. É, daí não, sabe? Não. E outra, o importante é se mexer, gente. É. Tira a mão da cadeira. Não gosto de correr, eu mesmo. Eu não gosto de correr, mas eu me obrigo porque eu quero aprender a correr. Hum, isso é ótimo. Então, assim, não gosto de correr, vai andar. Vai dançar, vai subir escada. Sabe? Vai passar com o seu cachorro. O importante é você não ficar deitado no sofá esperando o tempo passar, sabe? E levantando controle remoto. Entendeu? Tipo, tem um monte de treino funcional que você pode fazer na sala de casa. Você não precisa de espaço, não precisa de academia. E outra, não é desculpa academia ser caro. Não é desculpa nutrir ser cara. Não é desculpa. Bem, porque eu digo que academia nutricionista é um investimento, não é um gasto. Hum. Porque a partir do momento que você tá aí, tá cuidando de você, todo esse dinheiro que você tá gastando hoje, você não vai gastar em remédio no futuro. Claro. E nem médico, nem nada dessas coisas. Hum, também concordo. E teremos uma vida saudável, né? Sim. Que é tão bom. Em busca de uma vida saudável, né? Equilibrada, né? Nem saudável. É. Porque o equilíbrio é a base de tudo. Você pode comer porcaria, mas coma mais coisa boa. Eu também acho. E agora a gente vai pra feira comer pastel. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Não, tô brincando. É que hoje é quinta-feira. É que hoje é quinta-feira, é dia de feira aqui, onde a gente mora. Não, é mentira. Você não vai comer pastel. Não vai porque amanhã ela tem reconsulta e na segunda eu que tenho. Eu não vou estragar. Daí, ó, vou me pesar lá. A Roberta vai ficar louca comigo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nada de ficar jacando. Vamos cuidar do corpo, da saúde e da mudança. A Bruna vai deixar o telefone da Roberta embaixo. Vou deixar o contato do Todeiro, do Gustavo, da Cíntia, da Bruna Baez. E vocês escolham aí. E outra, faça uma aula experimental, gente. Tá aí pra isso, sabe? Vai testando. Testar é a vida. Uma hora você acha um exercício que vai ser focado. O importante é gostar que faz, gente. Não se for gostar. É só, né, cara? Tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima, Tê.